Música Arcebispo Metropolitano de São Paulo, nosso convidado tem uma extensa trajetória na Igreja Católica e também na vida pública. E está há 16 anos à frente da Arquidiocese de São Paulo, a maior do país, com mais de 6 milhões de católicos. Isso mesmo, ele é um dos oito cardeais brasileiros e participou do conclave para eleger o Papa Francisco. O SampaCast de hoje recebe Dom Odilo Scherer. Então, o desejo de ser padre, esse nasceu pouco a pouco, sim, desde a infância. Eu queria ser padre, desde que me conheço por gente, era esse um desejo que eu alimentava. Com 12 anos eu entrei no seminário e desde então fui fazendo os estudos e os vários momentos de preparação ao longo de 12, de fato de 14 anos de seminário. E daí, naturalmente, dava aulas não só de teologia, mas continuava a lecionar também na Faculdade de Filosofia de Toledo. E em 1994 me chamaram para trabalhar em Roma, na Cúria Romana, na Congregação para os Bispos, como auxiliar interno, onde eu fiquei por oito anos. São Paulo assusta a quem vive fora de São Paulo. E não foi diferente para mim. E aqui chegando, porém, para realizar a minha missão, eu tive que perder, digamos, este susto. E mergulhei no meio do povo, no meio do trabalho. Durante esses 20 anos, a população de Lua, por exemplo, apareceu e hoje aumentou exponencialmente em relação ao que tinha há 20 anos. Mas, assim, também a questão da Cracolândia. Há 20 anos não se falava em Cracolândia, pelo menos o que me lembre. E hoje, digamos assim, é um problema visível da nossa cidade. Uma vez alguém me falou assim, olha, São Paulo tem tudo do bom e tem tudo do ruim. De fato, São Paulo oferece tudo o que se possa querer e procurar nessa cidade. Nesse sentido, é uma cidade fantástica. Mas, ao mesmo tempo, e isso aqui eu repito, é a palavra do meu predecessor, Cardeal Dom Paulo. Ele dizia que a cidade de São Paulo é como a coroa de Cristo. A cabeça de Cristo no centro está tudo bom. Hoje, nem tanto. E na periferia, a imensa coroa de espinhos. A internet e as mídias e tudo isso são maravilhas da técnica. Não há que se dizer nada contra a própria técnica. Mas a forma de usar, essa que é a questão. Portanto, nós temos que tomar consciência de que não é o instrumento que nos deve escravizar, mas nós é que devemos saber usar o instrumento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Daniel Monteiro e esse é o SampaCast, podcast oficial da Rede Câmara de São Paulo. E aqui ao meu lado, como sempre, minha parceira Carol Câmara. Tudo bom, Carol? Olá, Dan. Olá, São Paulo. Olá, Brasil. Tudo certo por aqui. Olá, Don Dilo Scherer. Seja muito bem-vindo ao SampaCast e obrigada pela sua presença. Pois não. Muito obrigado pelo convite e obrigado por poder estar com vocês no momento. É um prazer. A gente que agradece muito a sua presença. Então, Don Odilo, até como o mote do nome do programa SampaCast, ele trata aqui da cidade de São Paulo, mas a gente sabe que o senhor não nasceu aqui em São Paulo. O senhor nasceu no Rio Grande do Sul. Para começar a contar a sua trajetória, como foi a sua infância lá no Rio Grande do Sul? Como foi esse período, junto com a sua família, formação familiar, histórico? Olha, eu só nasci no Rio Grande do Sul, mas com dois anos de idade, a minha família mudou-se para o Paraná. Então, eu cresci no Paraná, fui padre no Paraná e com o Rio Grande do Sul eu tenho muito pouco a lembrar, porque ainda não tenho lembrança da infância no Rio Grande do Sul. Mas a infância no Paraná, no interior, no oeste do Paraná, no município de Toledo, é na fronteira com o Paraguai praticamente, é uma região ainda nova naquela época, nos anos 50. Foi uma infância simples, eu posso dizer feliz, éramos muitos irmãos e a vida era simples, entre conviver com os outros em casa, com a família, a escola, pequenos trabalhinhos que nós fazíamos e, naturalmente, a vida de qualquer menino da época. E, Dom Odilo, desde a sua infância, você idealizou a sua ida para a igreja. Quando que surgiu essa vontade, essa vocação mesmo? Na igreja eu entrei desde o batismo, né? Então, o desejo de ser padre, esse nasceu pouco a pouco, sim, desde a infância, eu queria ser padre. Desde que me conheço por gente, era esse um desejo que eu alimentava. E, naturalmente, para isso havia motivos, referências, o padre da nossa paróquia visitava a família, havia padres religiosos na própria família também, que de vez em quando passavam em casa. E isso era, portanto, algo que passava pela minha cabeça, sim, de menino, de também querer ser padre. Era um sonho, um ideal, que a gente foi alimentando. E, depois, quando terminei os estudos primários, veio a ocasião de entrar no seminário, ainda seminário menor, como se dizia, porque a gente entrava ainda menino, com 12 anos, entrei no seminário. E, desde então, fui fazendo os estudos e os vários momentos de preparação, ao longo de 12, de fato, de 14 anos de seminário. São 14 anos de seminário até o senhor ter sido ordenado padre? Sim, de minha parte, sim. Hoje é diferente, porque os jovens hoje entram mais adultos. E, em geral, com um curso superior já feito. Então, eu tinha apenas o curso primário, portanto, eu tinha 12 anos quando eu comecei. Até para quem não conhece um pouco de como é a Igreja Católica e essa formação dentro, qual é a trajetória até se tornar um padre? Quais são as etapas que a pessoa que busca seguir essa vocação precisa cumprir? Bem, é o itinerário do seminário, e nós temos várias etapas do seminário. No meu tempo, nós tínhamos o seminário menor, e, portanto, no seminário menor, nós fazíamos os estudos pré-universitários, que eram o ginásio e o colegial, ou clássico, ou científico, no nosso caso, era o colegial, que hoje seria o ensino médio. Depois, o primeiro curso universitário, filosofia, e o segundo curso, teologia. São todos três anos de filosofia e quatro anos de teologia. Mas este é o percurso de estudos. O seminário não é só estudo. O seminário é um percurso formativo também, e, ao longo de todo esse período, aprendem-se as coisas da igreja, aprendem-se aquilo que vai ser ofício depois do padre, a sua missão, as suas posturas, enfim, o seu trabalho de padre. Isso tudo aprende-se no período de seminário. E, Dom Dilo, quando o senhor chegou na cidade de São Paulo? Como foi essa trajetória até chegar à cidade de São Paulo? Bem, eu fui padre pela Diocese de Toledo, no Paraná. E ali eu trabalhei, em primeiros anos, no seminário, como formador de outros seminaristas. Desde que fui ordenado padre, já passei a trabalhar no seminário. E depois tive um tempo de estudos, fora do Brasil, em Roma. Voltando, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma paróquia, na Catedral de Toledo. Ao mesmo tempo, também dava aulas, aulas de filosofia, numa faculdade que tinha em Toledo. E aulas de teologia, em Londrina. E depois, aí eu voltei a Roma para fazer o doutorado em teologia. E, voltando, assumi o seminário maior, também, mais uma vez, iniciando o seminário maior, isto é, de estudos teológicos, na cidade de Cascavel, para as dioceses da região oeste do Paraná. E, daí, naturalmente, dava aulas, não só de teologia, mas continuava a lecionar também na Faculdade de Filosofia de Toledo. E, em 1994, me chamaram para trabalhar em Roma, na cúria romana, na Congregação para os Bispos, como auxiliar interno, onde eu fiquei por oito anos. E, enquanto isso, também retomei estudos. E, mais uma vez, pela terceira vez, voltei à Pontifícia Universidade Gregoriana, para fazer um mestrado em Filosofia, e também um doutorado, que depois, porém, não concluí, porque veio a nomeação episcopal, no final de 2001. E, claro, tive que voltar, e fui ordenado bispo, no início de fevereiro de 2002, foi aí que eu vim para São Paulo. Então, até fevereiro de 2002, eu não tinha nada a ver com São Paulo. E, portanto, daí eu vim como bispo auxiliar, fiquei aqui por cinco anos como bispo auxiliar, e, em 2007, o Papa Bento XVI me nomeou arcebispo, sucedendo o cardeal Dom Cláudio Rumes. Portanto, estou em São Paulo desde 2001. Nasci no Rio Grande do Sul, cresci, vivi no Paraná, e estou em São Paulo. Quais foram as suas primeiras impressões aqui da cidade de São Paulo, quando o senhor chegou? São Paulo, como metrópole e com todo o volume que significa São Paulo, volume de população, volume de eventos, volume de... Enfim, São Paulo assusta a quem vive fora de São Paulo. E não foi diferente para mim. E, aqui chegando, porém, para realizar a minha missão, eu tive que perder, digamos, este susto. E mergulhei no meio do povo, no meio do trabalho. Eu, por cinco anos, fui bispo auxiliar na região norte, Santana. E foi muito bom conseguir me entrosar muito bem também na região. Então, finalmente, eu tinha muita liberdade de sair a qualquer momento, visitar qualquer lugar, mesmo as periferias, os bairros, saía também à noite para celebrar a missa, para visitar, etc. E, portanto, fui conhecendo a cidade e percebendo que a metrópole, finalmente, primeiro, é feita de gente. não são os prédios, o tamanho da rua, etc., que fazem a cidade, em primeiro lugar, são as pessoas. Segundo, a cidade é feita de bairros. E, terceiro, a gente não precisa dominar a cidade inteira. Precisa ter conhecimento e se mover dentro do espaço que cabe. E, no meu caso, cabia a mim a região norte como área da minha missão. E, ali, eu cheguei a conhecer muito bem todo o espaço da região norte onde me movia muito bem. Quais foram as principais transformações na cidade que o senhor conseguiu ver nessas duas décadas, mais de duas décadas aqui? O que mais te chamou a atenção? São Paulo é muito dinâmica. É difícil também a gente falar de São Paulo em poucas palavras, porque aqui tudo é grande e é imenso. Mas transformações, sim, houve. Eu poderia enumerar algumas. Primeiro, havia... Isso se percebeu logo. muito mais, digamos, favelas, até mesmo na área próxima do centro, o que, pouco a pouco, foi sendo saneado. Segundo, como transporte, a cidade melhorou muito. Pareceria que a gente está dizendo uma bobagem, mas, sim, ela era muito mais caótica há 20 anos. Então, a estrutura diária da cidade melhorou muito, mais metrô, o trânsito ficou muito mais disciplinado. Por outro lado, é uma cidade bem organizada. Também isso poderia parecer estranho, mas, de fato, São Paulo é uma cidade bastante organizada e onde a gente se move bastante bem. O Rio Tietê e o Rio Pinheiros, nesses 20 anos, sofreram melhoras, e melhoras significativas no saneamento básico, mesmo que ainda falte tanto, ainda falte tanto, mas melhoraram muitas coisas nesse sentido do saneamento básico. bem, por outro lado, claro, algumas situações talvez pioraram. Esta questão da presença do poder público, sobretudo nas áreas periféricas, ela deixou a desejar e, por isso, se percebe em muitas áreas, por causa da ausência do poder público, certamente uma presença maior do crime organizado, da violência, o que, certamente, nesses 20 anos, piorou. Outra coisa que, visivelmente, piorou em São Paulo é a situação de degrado do centro urbano, centro histórico, a área mais antiga da cidade, piorou. E, lamentavelmente, ainda não há uma solução. Durante esses 20 anos, a população de Lua, por exemplo, apareceu e, hoje, aumentou exponencialmente em relação ao que tinha há 20 anos. Mas, assim, também a questão da Cracolândia. Há 20 anos não se falava em Cracolândia, pelo menos que me lembre. E, hoje, é uma, digamos assim, é um problema visível da nossa cidade. Bem, mas, de toda maneira, uma vez, alguém me falou assim, olha, São Paulo tem tudo do bom e tem tudo do ruim. De fato, São Paulo oferece tudo o que se possa querer e procurar nessa cidade. Nesse sentido, é uma cidade fantástica. Mas, ao mesmo tempo, e isso aqui, eu repito, é a palavra do meu predecessor, Cardel Dom Paulo, ele dizia que a cidade de São Paulo é como a coroa de Cristo. A cabeça de Cristo no centro está tudo bom, hoje nem tanto, e na periferia a imensa coroa de espinhos, né? E com os seus muitos problemas da imensa periferia de São Paulo. Isso precisa um dia ser encarado pela política urbana, por investimentos maciços para melhorar essa cidade. E, D. Dilo, quais são as principais ações da igreja aqui na cidade de São Paulo? Bem, a igreja tenta cumprir a sua missão, né? Sua missão religiosa, em primeiro lugar, e temos muito o que fazer. E, nesse sentido, estamos atentos para melhorar e responder de maneira adequada às demandas da nossa missão religiosa, que, em primeiro lugar, o anúncio do evangelho, é a assistência religiosa à população e cuidar para que, de fato, isso se realize da melhor forma, como é próprio e é a tradição da igreja católica. Mas, a igreja católica tem uma presença muito grande também na área da assistência social, da caridade e, portanto, do socorro, da solidariedade em relação à população carente, à população mais abandonada e descartada, necessidade de ajuda. E, ouvi de um prefeito, não este atual, mas um anterior, que dizia, olha, se a igreja, de um momento para outro, fechasse todo o trabalho social, a cidade de São Paulo viraria um caos. E, de fato, é assim. É uma imensidade de trabalho social que acontece a partir das nossas paróquias, a partir dos nossos colégios, conventos, as obras sociais que estão por toda a parte e nós estamos como igreja católica presentes de forma capilar em toda a cidade, não só no centro, mas também nas extensas periferias, nas áreas mais pobres e estamos também presentes e sempre junto com o trabalho religioso, também o trabalho social. Nesse sentido, a igreja católica, como o senhor bem disse, faz um trabalho até complementar ao do Estado, auxiliando onde pontos do Estado não conseguem. Como esse diálogo com o poder público, como a igreja concilia com o Estado? Até para a gente entender. Dependendo do tipo de trabalho, existem convênios, existem parcerias com o poder público, naturalmente dentro das normas estabelecidas e isso ajuda muito a fazer o trabalho social, mas em grande parte não há convênio com o poder público. Os trabalhos são realizados mesmo com o esforço das próprias comunidades locais e das iniciativas locais da igreja. No entanto, é claro, procura-se na medida do possível trabalhar em parceria com o poder público naquilo que, é claro, é possível fazer em parceria. Nós tivemos um momento nos últimos anos de pandemia onde acredito que principalmente a situação social das pessoas mais vulneráveis piorou. De que forma a igreja também atuou nesse período tão complicado de existência humana? Durante o período da pandemia? Isso. Então, mais uma vez, todas as nossas estruturas da igreja, as nossas paróquias, colégios, nossas comunidades organizadas nas periferias, de muitas maneiras, ajudaram a procurar socorrer a população. Todos os dias, todos os dias, quer com comida, com cestas básicas, com formas concretas também de assistência psicológica, afetiva, assistência religiosa. E, nesse sentido, eu acredito que o trabalho da igreja foi importante. não se procurou fazer um cálculo, digamos, para dar números ao volume de trabalho, mas foi um trabalho muito grande, um trabalho muito grande, feito pela igreja e um trabalho permanente. Procuramos, da mesma forma, preservar o trabalho durante o período da pandemia, quando muitos perderam os postos de trabalho, porque, claro, compreende-se que pequenas empresas, etc., não tiveram condições de continuar a sustentar, uma vez que também não havia os ingressos necessários, mas nós mantivemos quanto possível os postos de trabalho nas nossas paróquias, nas nossas organizações todas. É claro, nesse caso, também valendo naquele auxílio que foi oferecido pelo governo para manter os postos de trabalho. Isso foi feito e, claro, não é que nossas organizações estivessem isentas de serem atingidas também pelos problemas causados. Porém, na medida do possível, procurou-se fazer a, digamos, a partilha daquilo que se tinha, porque, de fato, a necessidade da população estava muito grande. Em algum momento, cogitaram, de certa forma, fechar as paróquias aqui da cidade? Bem, isso foi, inclusive, a mando do poder público, das autoridades sanitárias. Então, claro, nós também colaboramos para que não houvesse, ou melhor, para que se pudesse cortar, digamos, o ciclo da transmissão do vírus, evitando as aglomerações, assim por diante. Isso, por um período, foi feito também. Nesse período, as ações sociais continuaram, também tiveram que ser paradas? Então, continuaram, porém, é claro, mais uma vez, a dificuldade, não havendo povo na igreja, não há ingressos, e não há como continuar a promover. Mesmo assim, procurou-se apelar de outras formas, foi quando se procurou trabalhar muito pela internet, e as pessoas continuaram, de uma forma ou de outra, apoiando o trabalho da igreja, também com o meio econômico, pela internet. A internet, ela é uma ótima ferramenta de comunicação, mas ela traz problemas também. Hoje, vemos, por exemplo, as pessoas não se escutam, não têm mais tolerância, não conseguem mais dialogar. Como é o trabalho, também, da igreja, nessa conscientização, talvez, de trazer de volta a humanidade das pessoas, que se perde tanto com esse contato digital? Essa é uma questão fundamental. A internet, as mídias, e tudo isso, são maravilhas, a técnica, não há que se dizer nada contra a própria técnica, mas a forma de usar, essa que é a questão. Portanto, nós temos que tomar consciência de que não é o instrumento que nos deve escravizar, mas nós é que devemos saber usar o instrumento a nosso favor, e na medida em que ele nos seja útil e não nos escravize ou de alguma forma nos cause problemas. Então, esse é um discurso constante que nós fazemos também nas nossas igrejas, nossas comunidades, e o uso responsável, o uso controlado da internet, das mídias sociais, isso, de fato, é um chamado constante. durante a pandemia, nós também tivemos a transmissão de eventos religiosos, de celebrações religiosas pela internet, muitas pessoas se habituaram a assistir a missa pela internet, por exemplo, por algum canal, etc. Porém, isso não é o suficiente, a gente sabe que era uma possibilidade dentro das contingências que vivíamos, mas hoje nós apelamos às pessoas para que saiam de casa, vão à igreja, assim como fazem, vão, saem de casa, vão à escola, saem de casa, vão ao mercado, isto é, a gente precisa ir ao encontro das pessoas, voltar à vida real, nós não podemos viver isolados numa bolha, e por outro lado, num mundo, num mundo digital, num mundo virtual, nosso mundo é muito real, e humanamente nós temos que interagir com as pessoas, e da mesma forma as expressões de religiosidade, mas muito ainda também de humanidade, de relações humanas, elas não são suficientes quando elas acontecem apenas de forma virtual. A gente ainda tem muita coisa para falar, Dom Dilo, mas a gente tem que ir para um rápido intervalo, então fique por aí que o SampaCast volta já. Carol, mais um episódio daqueles aqui no SampaCast, né? Com certeza, Dani, esse episódio está muito legal, e se você quiser assistir essa e outras entrevistas que fizemos, é só se inscrever no nosso canal oficial da Câmara São Paulo no YouTube. Exatamente, aponte o seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela, inscreva-se já. A gente te espera lá. Tchau! Meu dia começa às seis da manhã e termina meia-noite, meia-noite e meia-noite. Eu penso que a gente não é que tem que se pronunciar a toda hora, a todo momento, porque há também, mais uma vez, é uma questão de competências, a quem compete. Não precisa o arcebispo estar falando tudo sobre todos ao mesmo tempo, né? Porque são muitas muitas responsabilidades compartilhadas e quem está à frente de determinada responsabilidade, então, é que faz a sua manifestação. Eu tenho observado quem se dá ao luxo de atacar, de xingar, de lacrar, etc. São pessoas, primeiro, com poucos seguidores. Segundo, que não mostram o rosto. Usam avatar. não mostram o rosto. Nem dão a identidade, não dizem o nome. Eu mostro o rosto. Eu ponho meu nome, eu tenho uma identidade, eu devo zilar por ela. A missão da igreja, claramente, também defender a pessoa, a sua dignidade, o seu direito, sim, a pessoa humana, mas também o convívio social. O convívio social que seja sadio, não um convívio social agressivo, destruidor. Mais uma vez, é uma questão de educação. E a igreja tem consciência do seu dever de contribuir para formar uma mentalidade respeitosa, digna e também solidária, justa, justa entre as pessoas. Os humanos não são todos iguais, porém, a mesma dignidade básica e, portanto, no fundo, o mesmo anseio e o mesmo direito de serem ouvidos, respeitados. E podem, os que pensam de forma diferente, em vez de se contrapor para se eliminar, se colocar de acordo para colaborar. Voltamos ao SampaCast e hoje estamos recebendo o arcebispo metropolitano de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Voltando ao nosso bate-papo, Dom Odilo, eu acho que muita gente tem curiosidade para saber um pouquinho como que é o seu dia-a-dia, como que é o dia-a-dia de um arcebispo metropolitano, essa sua rotina. Olha, de muito trabalho, naturalmente, mas meu dia começa às seis da manhã e termina meia-noite, meia-noite e meia. Eu faço três turnos de trabalho, mas claro, procuro manter também um ritmo para a gente conseguir dar conta. Normalmente eu levanto às seis da manhã, faço a minha oração, faço o exercício físico toda manhã, faço também para cuidar da saúde, depois celebro a missa, a gente tem o café da manhã e vamos para o trabalho. E o dia, normalmente, é feito de reuniões, o arcebispo tem muitas reuniões, de todo tipo. depois a gente tem audiências, também há muita demanda de conversa pessoal, de receber pessoas, e a gente procura aceitar e fazer o possível de aceitar quem pede. e, por outro lado, claro, eu tenho que dedicar tempo a ler também e a escrever. A gente tem muita demanda para escrever um artigo aqui, um artigo ali, uma carta, muita correspondência que a gente precisa dar conta em vários níveis. e durante a semana, mais ou menos isso, é de manhã, à tarde, à noite, à noite mais que tudo, a gente ou vai para alguma reunião, alguma celebração, ou então estou em casa, naturalmente, dando conta do que está sobre a mesa para que no dia seguinte a vida continue. Mas a rotina mais ou menos é esta. Claro que ela é entrecortada por demandas relativamente frequentes para a gente estar fora da arquidiocese porque o cardeal também é solicitado a participar de reuniões fora da diocese, quer em âmbito do Brasil, na CNBB, mas também fora em Roma. Eu participava também no CELAM, com a presidência do CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, agora deixei de participar, mas isso também demandava uma série de reuniões e viagens. E em Roma a gente participa em média a cada dois meses em alguma reunião que a gente precisa ir. Os finais de semana são dedicados evidentemente às celebrações, aos encontros com o povo, às crismas, enfim, às festividades, aos convites nas paróquias, onde a gente sempre vai ao encontro das pessoas para estar no meio do povo. Então, o tempo passa muito rápido, o dia está sempre cheio de atividades, mas, graças a Deus, a gente consegue manter. É uma rotina bastante puxada e o senhor também tem um papel muito importante social, tanto com os artigos que o senhor escreve, as cartas, mas também por ser uma figura pública e ocupar a arquidiocese. Como conciliar tudo isso com essa figura pública que o senhor é, com essa figura também, não só enquanto padre, mas também como uma influência política, social? Como essas diferentes, como são essas diferentes camadas? A gente precisa se organizar, naturalmente. Primeiro, a vida privada a gente precisa zelar, a gente tem que zelar pela vida privada que é necessária, por isso também os momentos de descanso, momentos de convivência informal, isso são importantes. Mas depois tem, claro, digamos assim, a dimensão dos compromissos públicos e é isso, a gente procura colocar dentro de uma organização, dentro do tempo, naturalmente, dentro de um certo nível de competência, aquilo que não é necessariamente competência do arcebispo, a gente vê a quem compete, naturalmente, tem muitos colaboradores, o arcebispo não trabalha sozinho, mas tem um grande corpo de colaboradores e a gente procura também distribuir trabalho e distribuir responsabilidades. e é claro que no público as manifestações da gente no público elas dependem das demandas, dependem da oportunidade que a gente precisa medir. Evidentemente, a gente nesse caso, eu penso que a gente não é que tem que se pronunciar a toda hora, a todo momento, porque há também, mais uma vez, é uma questão de competências, a quem compete, não precisa o arcebispo estar falando tudo sobre todos ao mesmo tempo, porque são muitas responsabilidades compartilhadas e quem está à frente de determinada responsabilidade, então, é que faz a sua manifestação. Em relação aos artigos de opinião que o senhor escreve, qual que é o retorno do público da população em relação a esses artigos? É difícil a gente medir. Eu sei que as pessoas leem, ou muitas pessoas leem, eu acho que mais ou menos acontece com todos, quem escreve, mesmo quem publica um livro, ele vai ver, talvez, no volume de venda do livro, como é que ele repercutiu, mas não acontece mesmo quem publica sobre um jornal, uma revista ou um artigo na internet, pode haver tantos likes ou tantos, mas isso sempre bastante relativo. Eu sei que é importante a gente fazer no que a gente faz, escrever, e não é importante quantas pessoas a gente alcança, mas na certeza de alcançar. É um pouco, eu imagino assim, escrever um artigo, mais ou menos como dar uma entrevista também, é um pouco como você semear, semear, e você não sabe quantas sementes depois vão nascer, quantas vão produzir fruto, mas a gente faz o trabalho de semear. Muitos frutos vão aparecer um dia, talvez não logo, mas um dia poderão aparecer. e me conforta quando de vez em quando escuto de pessoas, sim, pessoas importantes que dizem, olha, li seu artigo, ou, que bom, então tem que cuidar do que eu escrevo. Eu li o seu artigo, que bom. E, portanto, é sinal de que há quem leia e esteja atento àquilo que a gente diz. Naturalmente, é parte da missão da gente. A gente não tem um controle sobre o efeito, os frutos, mas a gente sabe que tem algum fruto, algum efeito, tem, por isso a gente continua. Até, avançando um pouco nessa questão da opinião, hoje também a gente vê uma virulência muito grande das pessoas, talvez discursos de ódio, as pessoas, o tempo todo é hate, o tempo todo como, como que a gente consegue dialogar e quebrar essa barreira do ódio? O senhor mesmo falou que o senhor semeia mais, precisava semear mais paz, precisava semear mais, como o senhor enxerga essa questão? É, é uma questão complicada, né, a internet, as redes sociais são um espaço de livre manifestação, eu imagino as mídias sociais, afinal, a internet como uma grande praça, onde cada um entra, fala, faz o seu discurso, quem ouve, ouve, quem aceita, aceita, quem não aceita, não aceita, quem xinga, xinga, e a gente precisa naturalmente zelar pela própria imagem e pelo próprio discurso, se eu me torno agressivo na mídia, eu acabo transmitindo essa imagem na mídia e daí um pouco eu não terei mais quem me leve a sério ou quem me queira seguir e assim por diante, então a gente tem que cuidar exatamente por aí. eu tenho observado quem quem se dá ao luxo de atacar, de xingar, de lacrar, etc. São pessoas, primeiro, com poucos seguidores, segundo, que não mostram o rosto, usam um avatar, não mostram o rosto, nem dão a identidade, não dizem o nome. Eu mostro o rosto, eu ponho meu nome, eu tenho uma identidade, eu devo zilar por ela. Ainda falando dessa questão que a gente falou da internet, das pessoas que hoje em dia são muito violentas na internet, como que a gente faz para atrair a atenção dos jovens? Como que a igreja faz para atrair mais a atenção dos jovens que hoje em dia só querem ficar conectados, não desligam do celular, é o tempo todo aqui na telinha do celular, nas redes sociais. Fora do mundo real, né? Fora do mundo real. É um problema, é um problema, é uma questão também de educação, até quando isso vai, não sei, deve chegar um momento de saciedade, vai chegar um momento que as pessoas vão dizer, chega, deixa para lá, eu quero viver com os pés no chão, quero viver a coisa mais concreta, e ter relações pessoais, relações humanas com pessoas reais, não viver num mundo de fantasia ou de final, né? Eu acredito que vai chegar uma saciedade, né? E é um equilíbrio, mas creio que dependa de um processo de educação, de educação e também de responsabilidade maior, que é uma questão de postura, né? No uso da mídia, no uso da mídia. De fato, hoje vivemos um tempo complicado nesse sentido, que se usa muito mal a mídia, muitas vezes mais para destruir, destruir, atacar, espalhar ódio, preconceito e assim por diante, do que edificar as relações humanas, edificar as relações sociais. Eu acredito que se possa chegar a esse momento de um uso mais responsável das mídias, assim como acontece de modo geral com os grandes meios de comunicação, ninguém que está fazendo televisão fazendo isso, fazendo, espalhando ódio, rádio da mesma forma, jornal. Bom, se alguém faz, bem, fica muito bem identificado e terá talvez o seu público que vai consumir isso, mas não vai ter muita audiência, não vai ter muita acolhida no grande público. A Igreja Católica também tem um papel muito importante na defesa da sociedade, defesa e há um bom tempo a defesa da democracia também. Como influenciar ainda mais? Hoje a gente está vendo pessoas, sei lá, falando de volta à ditadura ou trazendo pensamentos como esses de volta à baila. Como tratar esse assunto? Como a Igreja se posiciona em relação a isso para essa luta? Isso continua a luta também? Claro. Sim. é missão da Igreja claramente também defender a pessoa, a sua dignidade, o seu direito, sim, a pessoa humana, mas também o convívio social. O convívio social que seja sadio, não um convívio social agressivo, destruidor. Mais uma vez, é uma questão de educação e a Igreja tem consciência do seu dever de contribuir para formar uma mentalidade respeitosa, digna e também solidária, justa entre as pessoas. eu lembro a fala do Papa Francisco aos jovens em Portugal na jornada da juventude que aconteceu no início de agosto, onde ele punha esses valores para a juventude e uma das palavras, um dos temas inclusive da jornada foi esse da amizade social que aparece na encíclica do Papa sobre a construção da fraternidade, fraternitude é o nome da encíclica, onde o Papa reflete, afinal, a humanidade no fundo é uma grande família com as suas diferenças de raça, etnia, cultura e tudo mais, porém, somos todos humanos, somos uma grande família e portanto devemos em relação uns em relação aos outros ter uma atitude de respeito de fraternidade, de fraternidade e portanto isso foi refletido também na jornada mundial da juventude um milhão e meio de jovens atentos a esse tema com muito desejo de levar isto a sério acho que por aí é preciso falar é preciso falar em vez de propagar agressividade ódio incentivar a polarização não falar exatamente o contrário aquilo que respeitosamente constrói a sociedade uma convivência harmônica onde não estão excluídas a diversidade de pensamento de opinião e de tudo que possa se pensar no conjunto dessa diversidade os humanos não são todos iguais porém a mesma dignidade básica e portanto no fundo o mesmo anseio e o mesmo direito de serem ouvidos respeitados e podem os que pensam de forma diferente em vez de se contrapor para se eliminar se colocar de acordo para colaborar e se complementar e eu acho que nós precisamos trabalhar muito nesse sentido numa educação comum para a convivência senão nós vamos absorvendo de novo um princípio de interpretação da convivência humana lá do século 17 de um certo filósofo chamado John Locke que dizia que o princípio que move a convivência social é violência é que a força a força que move o progresso a sociedade é a violência homo homine esupo o homem é lobo do outro homem nós não podemos aceitar esse princípio o homem é irmão do outro homem e não o destruidor o lobo o devorador do outro homem exato D. Odilo a gente está chegando no momento do programa que é o nosso ping pong com perguntas e respostas rápidas a primeira é qual é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo a minha casa não é a primeira vez que sai essa resposta e se São Paulo fosse uma palavra só qual seria metrópole metrópole como o senhor definiria a política é difícil definir como uma palavra mais eu diria política o espaço de convivência a arte da convivência a arte da convivência e como o senhor definiria a religião a religião é se falamos em arte podemos falar também em arte mas aqui é mais do que a arte aqui é o caminho da busca do encontro com Deus da busca de Deus do encontro com Deus e qual é o seu sonho para o futuro da cidade de São Paulo aí é fácil de falar não é uma cidade sem violência sem pobreza e uma cidade solidária e atenta sensível às necessidades do próximo para o nosso público jovem qual conselho o senhor deixaria para eles é muito fácil também o jovem acredita no seu sonho vai atrás com toda a coragem e seu esforço atrás do seu sonho se o senhor pudesse voltar no passado para conversar com Dom Odilo Scherer mais novo qual seria o conselho para dar a Dom Odilo um conselho é para o Odilo do passado aquele jovem olha encare a vida com coragem e saindo já do ping pong indo para o encerramento da entrevista desse nosso bate-papo que mensagem o senhor deixaria para o público que está nos assistindo qual hoje seria a grande mensagem que o senhor deixaria para a gente alimentar a esperança alimentar a esperança a cidade de São Paulo tem um enorme potencial aqui há muita gente e onde há pessoas existe muito potencial para fazer as coisas boas e portanto quem tem a capacidade de contribuir para fazer a coisa boa nessa cidade pois faça não dê espaço a quem usa suas energias para fazer o mal faça a coisa boa Dom Odilo muito obrigada pela entrevista foi uma honra ter o senhor aqui no programa a gente espera que o senhor tenha gostado também muito obrigado pela oportunidade sim foi interessante muito obrigada nós que agradecemos de verdade esperamos em breve em breve falarmos de novo podemos abordar mais assuntos outros temas mas agradecemos de novo mesmo a sua presença é uma honra muito bem e esse foi mais um SampaCast espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais continuem acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo pelo Portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no Youtube Rede Câmara São Paulo a sua conexão com a política da cidade até mais e não se esqueça